Existem jogos que tem aquele potencial pra ser bom, você olha e fala Tem potencial, mas avacalharam aqui Pois é, eles tem jogos aí que teriam ali, né, boas chances de ser reconhecido como um bom jogo Entretanto, uma decisãozinha da empresa acabou arruinando ou parte ou grande parte do jogo em si Seja negativamente, seja no cenário de lançamento dele Nós vamos comentar sobre isso aqui, justamente de jogos aí que tinham potencial Poderiam ser muito melhores do que foram, mas decisões aí, né, então, não deram muito certo Então antes de começar o vídeo, não esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal, puxar o bocadinho aqui do nosso lado E vambora Vamos começar com dois jogos em um, porque eles tem mais ou menos, né, a mesma premissa Ali, o primeiro é o Titanfall 2 É engraçado porque o Titanfall, ele foi um jogo meio, tipo, desleixado pela EA Só que a EA é aquela empresa que ela quer pegar tanto dinheiro que foi esquisito Porque ela decidiu simplesmente lançar o Titanfall 2 numa época horrível pro jogo Isso simplesmente fez o jogo ficar muito ofuscado Mesmo sendo um excelente jogo Recentemente, inclusive, os caras invadiram lá o Apex Legends, velho, um grupo de caras lá E modificaram o jogo e colocaram Salve Titanfall Pra você ver que o negócio, como que os fãs gostam do jogo O jogo é legal, mas foi muito desperdiçado pela agenda de lançamento Ele lançou apenas alguns dias depois do Battlefield 1, né, da própria empresa Que é um jogo, né, do mesmo ramo Que faz um sucesso estrondoso E saiu, acho que foi uns 5, 6 dias, uma semana antes, mais ou menos Do Call of Duty, velho E aí, cara, pô, se você vai querer lançar um shooter novo no mercado Competir com Call of Duty não é uma boa opção inicial A não ser que você tenha muita moral pra fazer isso Algo que Titanfall não tinha, assim E aí, né, isso aí simplesmente arruinou o jogo na questão de players O jogo ficou esquecido, acabou muito rápido, né, a fanbase dele Isso tudo porque a EA decidiu fazer isso Muito estranho, né, tem hora que ela quer pegar o máximo de monenzito E outras horas ela joga fora, sabe Não faz muito sentido E o outro, né, que foi a mesma pegada Foi o Immortal Phoenix Rising Que também é um jogo bom E que vendeu muito mal Isso tudo porque ele lançou apenas uma semana certinho Antes de Cyberpunk 2077 E por mais que os problemas do jogo tenha enfrentado No caso do Cyberpunk Vocês sabiam como que era o hype na época Ninguém queria saber de nada de jogo que tava perto ali, né Então o Immortal Friends foi aquela brasinha ali No meio de uma fogueira que era Cyberpunk Um negócio gigante O Immortal ali, uh, lancei, mano E não sei porquê Por que que não adiou o negócio, cara? Se tivesse lançado em janeiro Né, depois de ter dado tudo errado com o Cyberpunk A galera talvez já ia até cogitar e pegar esse jogo E dar mais atenção pra ele Mas o lançamento dele antes e muito perto Foi simplesmente uma coisa Que acabou arruinando o jogo Outra empresa aqui também Que é muito money, né, Ubisoft E não decidiu adiar, cara Foi muito esquisito, né Provavelmente pra fazer aquelas metas de ano fiscal Acabou que foi pior, né Era melhor ter deixado pra depois, eu acho Outro jogo aqui, né Novamente um da EA Temos o Mass Effect Andromeda E cara, foi incrível como a EA, né Não a EA, a Bioware em si A empresa toda deixou passar Né, nos testes dele Aquelas expressões faciais horrorosas do jogo Não é possível que ninguém chegou O gerente de design lá Que faz essa parte de expressão E falou, cara Tá esquisito Não dá pra lançar assim Ou será que falaram E os caras tinham que lançar Por pressão Aquela expressão que todo mundo Não é que vocês já sabem muito bem Que acontece na indústria Pode ser também O fato é que Uma expressão facial Simplesmente, né Foi, tipo Mascarou tudo que tinha por trás do jogo Só se falava daquilo O jogo ficou muito Muito mal visto por causa disso Muita gente deixou de jogar Ou comprar Simplesmente por causa disso aí E por trás dessas expressões faciais É um jogo legal É um Mass Effect legal Não é o melhor Mass Effect Eu acho que da trilogia Depois da trilogia Ele ainda é mais fraco até que o 3 Mas ele não é ruim Ele é um jogo bom, tá Ele é o menos bom do Mass Effect Só que esse singelo detalhe, né Singelo entre aspas Simplesmente acabou com a reputação do jogo Numa forma assim Mano, muito assim Estranha, né Porque o jogo é legal Os gráficos do jogo eram bonitos Mas essa expressão facial Simplesmente foi tipo Uma gasteria coletiva A galera ali viu Falou Meu Deus, o negócio horroroso Todo mundo Simplesmente caiu em cima do jogo Esqueceu do resto do jogo Então esse pequeno detalhe Que eles talvez acharam Que não seria tão perceptível Talvez seria só um pontinho negativo Ali da galera Ele ia falar Ah, isso aqui poderia melhorar Mas não Foi um negócio muito maior Que eu acredito que eles imaginavam Isso daí acabou manchando A reputação totalmente De Mass Effect Andromeda Hoje já melhorou bastante Joguei no lançamento Então Mas pelo que eu vi Teve as atualizações Que melhoraram um pouco Algumas expressões faciais Mas o lançamento Era bem engraçado até SimCity 2013 Um jogo bem aguardado Para a galera que gosta De esses jogos de simulação Ele prometia algumas novidades Inclusive para a franquia E muita gente queria jogar Ele era um jogo bem Hoje nem tanto Mas na época Acho que SimCity fazia mais sucesso Lá para 2013 Pelo menos é a visão que eu tenho Mas enfim A EA como sempre Querendo Pegar o máximo De dinheiro possível E acabou tomando decisões Que A causa O oposto disso Sabe O que aconteceu Simplesmente para evitar A galera de usar Os softwares Da forma não correta Sem pagar Eles falaram Vamos lançar O jogo totalmente online O jogo só vai funcionar Online E aí os caras fizeram isso Que já deu um estranhamento Para os fãs E quando lançou Simplesmente os servidores Não aguentavam A galera online Jogando Então o jogo ficou aí Dias Tipo dias do lançamento Mas foram em 5 dias Mais ou menos Para se estabilizar E a galera conseguir jogar Olha isso Imagina um jogo que lança Num dia E deram 5 dias Para ele realmente funcionar Você pagou Estava querendo jogar Você tem que esperar mais Por causa de decisão Louca de empresa Sabe Isso daí totalmente Pegou uma fama do jogo Porque a primeira impressão Vocês sabem como é que é Isso atrapalhou muito O jogo Cara E olha que irônico Porque assim Aí ele falou Ah não Tem que ser online Não dá Não dá para ser offline Um ano depois Ela anunciou o jogo offline Por que que fez isso inicialmente Eu acredito que ela tentou Fazer isso Justamente Para a galera Não pegar E baixar A versão aí Alternativa De Xperol Mas muita gente Acabou baixando O negócio não demorou muito Para aparecer na internet E acabou Que eu acho que menos gente Acabou comprando A galera foi lá E baixou a versãozinha De Xperol Que deixava as coisas Mais fáceis Menos turbulentas Eu diria Então isso daí Essa pequena decisão Barra grande decisão Da EA Simplesmente Arrabou Com o jogo Inteiro Isso daí Só se falava disso Na época Nos sites Na internet Desse descaso Que o jogo Não funcionava Simplesmente Era vergonhoso E nós temos aqui Que o maior erro Foi simplesmente Ceder O nome Dos seus personagens Que foi o maior erro Talvez Dos jogos Daquela trilogia Dos Zelda Lá do CD-I Do Philip CD-I Que a Nintendo Eu não sei o que aconteceu Que a Nintendo Simplesmente Deu um negócio assim E falou Faz aí Faz aí E simplesmente Fizeram Joguinhos Tanto do Hotel Mario Lá Que era bem zoado Tanto com aqueles Legend of Zelda Né Os jogos lá Zelda Adventure Também Que tinha aquelas Animações Muito Né Tipo as animações Até que não são horríveis O que era ruim Mesmo era a dublagem Lá né A direção de voz Daquele negócio Era terrível Fora a gameplay Truncada Era um negócio Horrendo Não sei como a Nintendo Né Deixou assim Deu assim Mão beijada Ele não teve Muita supervisão Nem nada do tipo E foi meio louco Isso acontecer Né Mas aconteceu E esse foi o maior erro Nossa Virei o Temer E esse foi o maior erro Deles Né Simplesmente Dar uma franquia Assim Né Uns personagens Os direitos de personagem Pra Philips Lá redesenvolver E usar a característica Do CD Né Eles usavam isso Isso foi por causa De negociações Da Nintendo Com a Sony Que não deu certo Aí veio a Philips Tendo uma historinha Um background Por trás disso Mas o fato é que A Nintendo cedeu Assim uma dos seus maiores nomes Que era Zelda e Mario Pros caras fazerem Uma bagunça louca dessa Né Que doideira né Pois é Então guys Esse aqui é o vídeo Pra que vocês tenham gostado Se vocês gostaram Não se esqueça de se inscrever No canal Muito obrigado pela visualização Um grande beijo Um grande abraço Um beijo no Popov E é nóis E fui